Zanoni, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal e hoje eu tô muito feliz porque está tendo a promoção de férias da Steam, a Summer Sale, né, que é lá na gringa é verão aí eles fazem muitas promoções de jogos porque as pessoas vão estar em casa velho, você pode ver aqui que tem jogos tipo Ark ou Valheim em promoção são jogos tão renomados, né, tem um público bem assíduo pra essas séries o Valheim mesmo sendo recente já tem muito fã e tem muita coisa em promoções absurdas, né você vai ver que tá, ó, Subnautica recente pra caramba, 50% de desconto então tá absurdo, mas antes de eu continuar o vídeo, só deixa aquela descrição que às vezes você esquece aí eu fico chateado, então se inscreve aí na moral pra ajudar a gente mas então, qual que é o intuito do vídeo de hoje? além de eu mostrar, né, que tá muita coisa em desconto, tipo o Bioshock, 80% de desconto e muitas coisas, tem muita coisa mesmo, vale a pena você ir lá na Steam conferir eu tô com um crédito de 100 reais aqui na Steam que eu ganhei, tá, eu recebi porque meu aniversário é no fim do mês, mas eu já ganhei agora recente do meu irmão e eu vou aproveitar, vou fazer compras, né, porque a gente tem que aproveitar as oportunidades que a vida dá pra gente mas, meu, tem tanta coisa em promoção e eu só tenho 100 reais que aí eu fico pensando, mano, o que que eu compro? porque tem tanta coisa boa e tanta coisa ruim também, né, tipo, tanto jogo ruim que eu não sei o que que eu faço da minha vida, mano tem muita coisa que eu quero, eu quero tudo, mas eu não posso nem metade mas vamos lá, eu vou aqui na minha lista de desejos porque eu separei os jogos que eu tenho vontade de comprar em lista de desejos, né então aqui você pode ver que tem muita coisa que eu tenho vontade de ter, né tá quase tudo em promoção, tá absurdo então, infelizmente, eu não vou poder zerar a minha lista de desejos mas, entretanto, todavia, ainda vou poder comprar uma grande maioria eu vou mostrar pra vocês um esquema que eu fiz então, eu fiz essa planilha aqui, porque vocês já sabem, né, eu mexo com a administração eu já fico maluco, eu fiz essa planilha agora, tá e eu separei os jogos da minha lista de desejos, tá aqui, separei eles porque, assim, a maioria tem promoção, vocês estão vendo, 80%, 33%, 70% tá uma loucura, Steam, na moral, vale muito a pena você ir lá conferir mas aí, pra eu gastar dinheiro bonitinho, eu separei aqui uma lista dos jogos e aí eu fui colocando o preço, pra eu ver quantos jogos eu conseguiria comprar dos que eu já quero, né, e além disso, são jogos bons, né eu não queria comprar, tipo, por exemplo, aqui, se você for ver tem o Horizon Zero Dawn, ele tá 120 reais, ele era 200, tá muito barato, né, foi 80 reais de desconto mas, ao mesmo tempo, eu ia comprar só um jogo, porque ainda tem que ter um pouco o meu dinheiro então, não ia valer a pena o presente se eu fizesse isso então, o que eu fiz? Eu peguei por quantidade porque são jogos bons, só que mais barato por exemplo, o Bloodstained, tá 37 reais, é metade do preço, e eu já queria muito e o Dragon Age, que tá absurdo, ele é 200 reais, mas foi pra 40 é um negócio que é absurdo então, o que eu vou fazer? Eu vou comprar todos esses 9 jogos aqui que são 9 jogos, fiz uma formulinha aqui básica pra ver se tava dentro do orçamento então, vai dar pra comprar todos esses jogos, né na verdade, eu só ia comprar até o Dragon Age, ia ser 4 jogos mas aí sobrou uma querelinha e eu comprei um jogo bem baratinho inclusive, vou fazer review de todos eles aqui porque é barato, às vezes você quer jogar um jogo e não tem muito dinheiro vai gastar 1 real e vai comprar um jogo bom se for bom, né eu fui pelas análises, viu, as plays e tal porque tem vários jogos baratinhos na Steam então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a limpa aqui a gente vai comprar o Bloodstained, que tá lá comprar pra minha conta porque a gente já tem o dinheirinho aqui, né a gente já tem o dinheirinho minha carteira Steam já era, mano ó que maravilha, cara então, aproveita as promoções da Steam que eu já tô aproveitando vou gastar 100 reais em 9 jogos da Steam é uma coisa absurda eu nunca esperei comprar tanta coisa assim no precinho, né então, faça isso aproveita na moral, mesmo que você não tiver muito dinheiro se você falar, sei lá, tenho 20 reais com 20 reais você já vai comprar uma coisa legal tipo, o teu Witcher 3 tá 15, tá ligado? então, pode ter certeza que você vai comprar uma coisa legal caramba, mano tinha que ter um jeito de pôr no carrinho mais fácil, né porque eu botaria tudo isso aqui no carrinho e não precisaria ficar voltando, né, véi que, olha, que trampo, véi eu tenho que ficar comprando de um a um é porque fica aparecendo ver detalhes tipo, não tem um negócio de adicionar ao carrinho mais fácil, né mais fácil tudo bem, eu tava com medo eu jurava que era 5 reais no GTA, mas é 5,99 falei, mano, e se não der o preço certo? mas que ódio, ó esse ver detalhes que tá me matando, véi se tivesse um jeito de pôr tudo no carrinho rápido esse jogo, CK Astro Crashers, eu tinha ele no Microsoft Xbox 360 eu tinha uma demo dele aí eu achei mó divertido eu queria continuar jogando mas nunca comprei não, que presente o quê? é pra mim eu sou individual o aniversário vai ser meu inclusive quem quiser me dar presente é até 31 de julho aí, ó meu aniversário tá chegando tô aceitando tudo, mano pode mandar um pix pode mandar jogo eu não vou achar ruim não, viu então se quiser mandar fiquem à vontade não vou ficar triste, tá? nossa, eu só tô imaginando agora tanta notificação que vai chegar de compra de jogo daqui a pouco vão achar que eu tô traficando porque como é que o cara compra nove jogos de uma vez só? eu queria muito The Binding of Isaac, cara eu queria Cuphead pra fazer vídeo meu Deus, eu queria todos esses jogos, véi na moral, tem muito jogo que eu queria, tipo, pra ontem talvez eu ainda tire do meu bolso pra comprar Horizon talvez porque agora eu vou ter muito tempo, né? por conta do... de eu não estar mais empregado pra quem não sabe agora eu sou um vagabundo não tenho mais emprego inclusive vai ter mais vídeo aqui pro canal por conta disso, né? então eu vou aproveitar pra zerar tudo isso na Twitch.tv barra Jogas Anony que a gente vai estar fazendo live, tá? eu vou estipular um horário mas provavelmente vai ser no período da manhã eu acho que vai ter... vai ser um bom horário pra mim tanto pra eu não acostumar ficar dormindo até tarde, né? ter uma rotina pra vocês talvez eu faça das nove às uma da tarde tá? eu tô pensando nesse horário porque aí eu paro e almoço é um bom horário e aí eu não acostumo errado faço o conteúdo e eu tenho a tarde livre, né? pra eu fazer o que quer que eu faça, né? tipo, eu posso fazer as minhas caminhadas eu posso editar vídeo pra cá pro canal eu vou ter tempo livre, entendeu? e quatro horas é um tempo legal pra quem não ganha muito, né? então eu acho que vai estar bom mas é isso o vídeo, né? eu comprando nove jogos com cem reais na Steam pra mostrar pra vocês que tá muito barata as coisas essa é a maior prova de que as coisas estão baratas claro que eu ia comprar só quatro jogos, né? mas o que sobrou eu comprei esses jogos e aí eu vou trazer eles futuramente aqui pro canal os outros eu... eventualmente eu vou acabar comprando não vai ser agora, infelizmente porque... I don't have tanto money assim mas eu... comprei o que foi possível a gente acabou a nossa compra nove jogos novos a gente ainda tem uma lista de desejos com vinte e três jogos mas aqui também tem alguns jogos que não foi eu que coloquei alguns que não lançaram porque eu divido esse PC com o meu irmão, né? o PC é meu mas ele mora aqui e ele usa então, por exemplo Cross Blitz não é meu Spirit Feather Songs of Conquest então tem uns joguinhos que não... é só esses três também, né? tem dezenove jogos que eu quero esse Dark Date eu tô muito afim de comprar também nossa, eu tô afim de comprar muita coisa mas a vida é assim, né? mas se você tiver a oportunidade de tiver um pouquinho de dinheiro sobrando investe aí na Steam aproveita vai até o oito de julho tem que você comprar alguma coisinha legal, tá bom? vou encerrar meu vídeo por aqui vou prestigiar agora meus nove jogos novos obrigado pra você que assistiu até aqui se você puder novamente se inscreva e o likezinho é bom também, né? tchau pessoal obrigado tchau 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 tchau